A hora, os caras chegam aí no meu WhatsApp em live Porra, vem rentar aí até meus amigos Mano, que rentar aqui, porra Porra, mas nem rentar aí, cacete Os caras ficam falando pra eu ver rentar aí Que rentar aí, porra Criancice Porra, parece o cara é gado, tá cu Ah, eu sou o tá cu, tem que ver rentar aí Aí os caras estão me manipulando pra eu poder ver rentar aí Que rentar aí, porra Porra, rentar aí Cacete, sou Os caras ficam mandando assim no WhatsApp aí Ou até meu amigo Ô, bora ver rentar aí, mano, junto Bora ver rentar aí, ó, entra nesse link Que mané entrar no link Tá ligado, gente Que é um saco cheio, mané Rentar aí, rentar aí Para de mandar rentar aí na moral, porra Sério, gente, sério Os caras ficam aí na live, porra, os caras ficam mandando rentar aí, mano Que mané rentar aí, mané Mané rentai, de mané rentai Se eu tô que... Se você quer ver rentar aí, porra Ver você Tem cara que sou o que que fica vendo o taku O taku, sei lá Vira o taku junto comigo Vamos lá, brinca O taku Como fala que essa dancinha lá Japonês, sei lá Ah, mano, me poupem, né rentai Me poupem, né família Me poupem, né galerinha do Shein, do Diego Sense Pelo amor de Deus, né Rentai não dá, não dá, velho Não dá Pelo amor de Deus, mano Tanta hora, todo dia Todo segundo Todo minuto Milésimo de segundos Os caras ficam mandando a merda do rentai Pra eu poder entrar e poder viciar e ver e virar um taku Pelo amor de Deus, rei Porra Para de mandar rentai Pelo amor de Deus Porra É um cachorro, gente Não dá Tchau